Super grande luz, pedimos que participamos do corpo e sangue de Deus. Sejamos amigos pela expressão como o sol. Lembra-nos, ó Pai, na nossa igreja que você faz presente em ver o Cristo. Que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo do Gregório, os bispo do Boteiro, os prescritos, os diáconos e todos os ministros do nosso povo. Lembra-nos, ó Pai, na nossa igreja. Lembra-nos também, na nossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adorneceram a esperança, a resolução de todos que partiram desta vida. Celebrando hoje, o sétimo dia, Ilda Ferreira e Farias, que fez sua Páscoa e também o Padre Felice Vitória Mágica, o Padre Sacramentinho, também que fez sua Páscoa durante esta semana. E aqui é o que nós trazemos em nosso coração, comunhários, princípios, evitores, colaboradores, que ajudaram de forma direta e juntamente, a manutenção desta Palavra. Acolhemos juntar a voz na luta da nossa paz. Amém.